A gente começa o JL1 de hoje falando sobre a vacinação contra a gripe. A procura ainda é baixa aqui no estado do Pará. Em dois meses ela alcançou 33%, ou seja, nem chegou aos 34%. É muito importante falar sobre isso. Inclusive ela foi, de certa forma, antecipada em alguns estados da região norte, justamente por causa do período de transição entre o período mais chuvoso e o menos chuvoso e aí acaba causando as infecções. A Thaís Assis está aqui com a gente, ela está em um dos postos de vacinação que fica no shopping, no centro de Belém, e conta pra gente. Thaís, a maior reclamação é que as pessoas não estão se vacinando. Como é que está a movimentação agora? Oi, João. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão em casa. Realmente, eu estive mais cedo, antes de chegar por aqui, eu estou no Pátio Belém, e pude conversar com algumas pessoas, principalmente com os profissionais da saúde. E aí eles falam que a questão da fake news com relação à vacina da influência tem dificultado bastante a ida das pessoas aos postos de saúde. Tanto que a gente vem aí lidando com os números super baixos de procura. No estado, por exemplo, 34% de toda a nossa população, mais de 2 milhões e 700 pessoas, foram à procura dessa vacina nos milhares de postos que nós temos espalhados na capital. Com relação à capital, também não ficou muito diferente esses números. Ficamos abaixo até os grupos prioritários, como idosos, como gestantes. Estão aí bem preocupantes. Todos na faixa dos 34%, no máximo 37%. Então, por isso que as autoridades acharam melhor, aqui do estado, fazer essa prorrogação, para que mais pessoas se vacinem contra a influência. A gente vai agora entrar aqui, eu quero mostrar para vocês, olha, nesse posto, como eu disse, aqui no Pátio Belém, a gente percebe que tem muitos idosos à procura dessa vacina. Começou cedo, a partir do início aqui, da abertura do shopping. Então, muitas pessoas estão, neste momento aqui, se vacinando. Justamente porque saiu, primeiramente, o aviso de que hoje seria o último dia dessa vacina. Algumas pessoas, a maioria, não sabe ainda que essa vacina foi prorrogada. O Ismar está aqui, mostrando para vocês todo esse processo de vacinação em que os profissionais da saúde estão aplicando essa vacina. E, como eu disse, muitos idosos estão aqui nesse posto justamente pela comodidade, pela questão da própria segurança. E aí, muitos preferem vir aqui no posto do shopping Pátio Belém. A senhora vai se vacinar? Estamos ao vivo agora no jornal. Já estão saindo? Bom, a senhora não quis falar, não quis comentar. São duas idosas, estão com um pouquinho mais de pressa. E a gente segue, portanto, mostrando para vocês aí todo esse processo. Tudo bem? Estamos ao vivo agora no jornal. E a gente vem falando sobre essa procura muito baixa. e hoje seria o último dia, mas foi prorrogado. Aqui a técnica de enfermagem. Simone, fala com a gente rapidinho. O movimento está muito grande hoje por aqui? Sim, está bastante movimentado. Muitas pessoas acreditavam que hoje seria o último dia e vieram em busca da vacina? Sim, mas a gente está tentando prorrogar a vacinação, tá? Certo. O horário de atendimento para quem está em casa? De 8 às 5 da tarde. Não, 10 às 10, às 5 da tarde. A hora do shopping. Do shopping. Então, fica, portanto, no horário do shopping, João, esse atendimento. E aí as pessoas estão aqui, olha, um posto relativamente, digamos assim, bem confortável para quem precisa desse atendimento. Eu vou tentar conversar com esse jovem aqui, olha, rapidinho. Está com medo de tomar vacina? Está tranquilo? Tranquilo? Sabia que hoje era o último dia? Não, não sabia. Não? Não. Mas aí a campanha começou desde março, lá pelo dia 30 de março, mais ou menos. E aí veio agora. Por quê? Me conta, rápido. É porque eu vim com os amigos aqui. Foi? Aproveitou a carona dos amigos e veio junto? Foi, isso mesmo. Sabes da importância de estar tomando essa vacina? Sei. Sabe? Sei. Qual que é? Imunização, né? Imunização contra a gripe. Isso, gripe e covid. Então, pronto, João. Olha, inclusive, eu conversei com o coordenador do posto de saúde lá de Fátima, pedi para ele enfatizar essa questão da importância dessa vacina, que muitas pessoas ainda têm dúvida e muitos confundem com a questão da covid, porque, ah, tudo é para gripe? Então, se eu tomar da covid, eu já não preciso tomar da influenza. E não é bem assim, viu, João? Pois é, né, Thais? A gente viu aí o pessoal se vacinando, se imunizando, o pessoal não está com medo. Está com um pouco de receio, talvez, de falar, né, de dar entrevista. Mas de se vacinar não está com medo. Agora, como é que fica a situação, Thais, do funcionamento dos postos, dos pontos de vacinação aqui em Belém, né, já que essa gestão da vacinação é dos municípios. Como é que fica? A gente já tem alguma informação sobre isso? A Prefeitura de Belém já passou? Olha, da Prefeitura de Belém não temos ainda esses detalhes, tá, com relação à SESMA, que é a Secretaria de Saúde aqui da capital. Ainda não repassaram. Conversei ainda há pouco, rapidamente, com a enfermeira, que é coordenadora desse posto aqui do shopping. Ela disse que está justamente aguardando essa informação para saber se, a partir de amanhã, esse posto aqui ainda vai fazer esse atendimento, mesmo que a vacina contra a influência tenha sido prorrogada. Mas questão de funcionamento é uma outra história. Então, é por isso que elas aguardam um pronunciamento oficial da Secretaria para saber se amanhã aqui volta a funcionar. Com relação ao Estado, todos os postos de saúde estaduais estão fazendo esse atendimento de portas abertas no horário normal de 8h às 5h da tarde. João. Obrigado, Thaís. É bom ficar atento, né, ficar esperto. Thaís falou aí de 8h às 5h nos postos. Durante a nossa entrevista também, né, a enfermeira que está lá atuando no posto do shopping, fez uma observação importante no shopping, é de 10h às 5h, por causa do horário de funcionamento do shopping. Então, vai lá, se vacine, veja o horário, não perca a viagem, não se atrase, se proteja. Obrigado, Thaís. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. De Marabaste vai falar agora ao vivo com a Thaís e a SIS, que a gente está acompanhando aqui justamente essa situação da vacinação contra a influência no Estado do Pará. A média em todo o Estado foi de 34% até agora, muito abaixo do esperado, da expectativa da meta. E a Thaís tem as informações aqui para a gente sobre como é que fica com a prorrogação, o atendimento na capital, né, Thaís? Conta aí para a gente. Exato, João. A média do Estado, 34%. Na capital, pouco mais de 25%, muito baixa. Por isso, a campanha continua. Eu estou aqui no posto do Pátio Belém, onde vocês acompanham ao vivo toda essa vacinação. Então, movimentação por aqui muito grande. A gente vem acompanhando desde 11 e 20, mais ou menos, quando nós chegamos por aqui. Muitos idosos, crianças. Algumas pessoas não estão sabendo que a campanha foi prorrogada. E aí a gente vê, nesse horário do almoço, algumas pessoas aproveitando o horário do almoço para poder se vacinar e poder garantir essa imunização. Mas, infelizmente, pelos dados que nós temos, nem todo mundo foi em busca dessa vacina. Ainda ficamos devendo bastante, viu, João? É por isso que essa campanha foi prorrogada. Mais cedo, eu estive lá no posto de saúde do bairro de Fátima. E por lá a fila também estava grande. Muitas pessoas correram para garantir essa imunização. A gente vai acompanhar rapidamente como é que ficou, né, essa movimentação toda por lá. E daqui a pouco eu retorno contigo para reforçar como é que fica, né, os postos aqui, a questão do atendimento, tanto na capital quanto no estado. Vamos acompanhar a reportagem. Filas em busca da vacina no posto de saúde no bairro de Fátima, na capital, na manhã de hoje. Mas essa procura não traduz a realidade da adesão à campanha, de acordo com os números divulgados pela Secretaria de Saúde de Belém. Desde o início da campanha, no dia 30 de março até o momento, foram aplicadas 125.838 doses da vacina contra o vírus influenza. Isso corresponde a uma cobertura de 25,71%. A meta da campanha era alcançar mais de 500 mil pessoas na capital. Talvez seja, às vezes, pela desinformação, pela questão da fake news ou pela atividade. A dificuldade de acesso, eu acho que não é o motivo da baixa vacinação. Situação preocupante em Belém, mas também em todo o estado. Somente 34% do total dos mais de 2,7 milhões da população se vacinou. Nem os grupos prioritários foram à procura dos postos de saúde. Os idosos somam 34% e as gestantes 36%. A estimativa era alcançar 90% do total da população. Quem respondeu ao chamado já está protegido e faz questão de deixar o seu recado. Que venha, né, para tomar a vacina, para se prevenir, para ficar bem de saúde. Acho que todo mundo deve procurar fazer essa vacina, porque é muito boa. isenta a pessoa de várias coisas. Quem está em casa e ainda não tomou essa vacina, qual o recado que o senhor deixa? Eu acho que deve vir imediatamente tomar. Viu? Toda vacina é especial para certa coisa. Então, tomou essa vacina, está isento de pegar. Então, está aí, né, convite feito para quem está em casa e ainda não tomou essa vacina. Fica o prazo até 30 de junho para você procurar todos os postos de saúde, tanto do estado quanto da capital, para poder fazer essa vacina, reforçando, portanto, que esse posto em que nós estamos, aqui do Shopping Patio Belém, assim como os demais shoppings, também continuam fazendo esse atendimento, todos nos horários de 10 horas da manhã até 5 da tarde e nos postos de saúde de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. João? Todo mundo se protegendo, né, Thaís? Não custa nada. Na verdade, a maior vantagem é a saúde, a sua saúde, de quem você ama, de quem está perto, de todo mundo. Muito obrigado, Thaís, pelas informações. Obrigado, Thaís.